Ela, menina morena, dos olhos bem claros, cabelos cacheados, menina mulher Ela não anda, desfila, e meu coração palpita demais Ela não anda, desfila, e meu coração palpita demais Mas ela é a catita querida, meu amor, minha vida, minha musa inspiração Mas ela é a deusa da minha vida, que quebrou tudo dentro do meu coração Ela tira as sandálias e o lenço também E samba, como ninguém Ela tira as sandálias e o lenço também E samba, como ninguém Mas ela é a menina linda Toda charmosa, toda sensual Como pode essa mina bonita sambar assim Sambar assim Sambar assim Vem sambar pra mim Como pode essa mina bonita sambar assim Sambar assim Sambar assim Vem sambar pra mim Quem é ela? Ela é a menina marena Dez olhos bem claros Cabelos cacheados Menina mulher Ela não anda, desfila E meu coração palpita demais Ela não anda, desfila E meu coração palpita demais Mas ela é a gatita